A seguir, é uma produção independente. Fique ligado! Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Amém. 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 Orinhas com Deus Começo com a leitura do texto bíblico de Efésios capítulo 4, os versículos 29 ao 32. Um destaque para o último versículo, 32. Palavra do nosso Deus que diz assim Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé E a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês O qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva Nada de gritarias, insultos e maldades Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros E perdoem uns aos outros Assim como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou vocês Perdão Essa matemática aqui Não é fácil falar Muito menos praticar Mas é algo que nós precisamos refletir sempre em nossa vida Assim como Cristo Jesus nos perdoou Assim como Cristo Jesus nos perdoou Assim também nós somos chamados a perdoar aqueles que erram contra nós A devoção começa dizendo Perdoar, eu até perdoo, mas esquecer nunca Você já ouviu essa frase? Você já pensou assim? Há milênios, o sábio rei Salomão disse Quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor Mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade De fato, não é fácil perdoar É difícil esquecer O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o ferido, a vingança O dar o troco Fazem parte do cotiano de nossas vidas Somos mais mesquinhos e miseráveis do que pensamos Não é verdade? Assim são os seres humanos Assim somos cada um de nós Ninguém é diferente Basta olhar para o nosso mundo violento Que parece um barril de pólvora pronto para explodir Frequentemente Nós reaquecemos o ácido do ódio Que corrói e destrói as nossas vidas Esta é a vida de pecado O pecado que age em nós No entanto A boa notícia é que Deus é diferente Ele é justo, mas não vingativo Por amar-nos de modo incondicional Seu perdão para conosco vai além dos nossos limites Podemos honesta e abertamente reconhecer Confessar nossos erros, nossos pecados O amor de Deus é maior do que a nossa dívida Do que a nossa culpa e os nossos pecados Que consolo maravilhoso Que alívio Não precisamos pagar Não preciso pagar a minha conta Que na verdade é impagável Cristo apagou por mim quando morreu e ressuscitou É essa verdade divina revelada em Cristo Que nos liberta do peso da culpa Da angústia, do desespero Para uma nova vida Que não precisa de máscaras ou desculpas esfarrapadas Podemos assumir e admitir nossa situação E continuar com esperança, alegria e paz Porque nós somos aceitos e amados Por um Deus gracioso, amoroso e misericordioso Que vem para trazer o seu perdão A cada um de nós O amor recebido Precisa ser repassado para o nosso próximo Assim como nós oramos no Pai Nosso Perdoa as nossas dívidas As nossas ofensas Os nossos pecados e erros Assim como nós também perdoamos as dívidas Os erros, os pecados e as ofensas dos outros Daqueles que erram contra nós O perdão de Deus É que nos capacita para perdoarmos Aquele irmão, aquela irmã que pecou contra nós Nossa benignidade Não vem do nosso próprio coração Mas ela vem do próprio Deus Da misericórdia do Pai Que com amor diz Perdoados estão os teus pecados E assim nós queremos também Viver nesta nova vida A que fomos chamados pelo Espírito Santo Perdoando sempre Aqueles que erram contra nós Perdoando a nós mesmos Perdoando os nossos familiares Perdoando aqueles que convivem conosco Aqueles que nos magoaram Que assim nós possamos viver Esta verdadeira fé Que é ativa no amor Oramos Senhor Diariamente me perdoas as faltas Que cometi contra ti Em pensamentos, palavras e ações Capacita-me Pelo poder do teu Santo Espírito A perdoar os que me machucam e ferem Com seus erros Suas indelicadezas Sua estupidez Sua estupidez e seu egoísmo Liberta-me para a prática do amor E ensina-me também Ó Senhor Deus Por ação do teu Espírito Santo A também pedir perdão Quando errar Quando fizer mal a alguém Por amor a Jesus Cristo É que oramos Amém Passamos agora para os avisos Que temos das nossas paróquias Onde nós lembramos primeiramente Da paróquia Emanuel Nós lembramos então A reunião da Juventude Mirim Hoje Às 14h30 Na congregação Redentor Da Solidez Lembramos que A paróquia Emanuel Ela está com Atividade Com poucas atividades Devido a saída do pastor Marcelo Que aceitou o chamado Para passo fundo E já estão Aguardando o seu novo pastor Também com alegria Então Neste momento Onde não há pastor Também atividades reduzidas Na paróquia Emanuel Que Deus continue abençoando Os trabalhos Desta paróquia Da paróquia Cristo Redentor Nós lembramos então Para este sábado Escolinha bíblica Na congregação Trindade do Faxinal Às 14h Culto Na congregação São Mateus do Pantanoso Às 15h Após pastelaço Promovido pela escola bíblica Culto Na congregação São Pedro Da Florida 1 Às 17h Com confirmação E no domingo Culto Na congregação Martinho Lutero Da Florida 3 Às 9h Também com confirmação Aqui da paróquia São João Lembramos os avisos Então para este sábado E domingo Às 14h Nós temos Escolinha Dominical Na São João Também às 14h Escolinha Dominical Na Vila Nova Na casa do Ivo Gutnich Às 14h30 Escolinha Dominical Na Igreja da Cruz Às 14h30 Juventude Mirim Na São João A Jumiluca Às 15h30 Assembleia Paroquial Na São João 15h30 Então Assembleia Paroquial Às 18h30 Culto Na Vila Isabel E às 19h30 Culto Na Congregação São João E após A Juluca No domingo Nós lembramos então Que não haverá culto Na São João Nosso culto então No domingo Será Às 9h Na Lagoa dos Pereira Com oferta Das Sacolinhas E após então Assembleia Então no domingo De manhã Não há culto Na São João O culto é hoje À noite Às 19h Amanhã De manhã É o culto Na Lagoa dos Pereira Lembramos também A atividade Do DICAMP Juntamente com Lorempel O nosso distrito De jovens aí Então que acontece No domingo Amanhã De 6 de agosto Então o domingo Da Gelbe Organizado então Pelos distritos De Campo e Lorempel Esse ano Será na comunidade São Paulo De Campos Quevedos Com a seguinte Programação 8h30 inscrições 9h Culto Após o culto Gincana Bíblica 12h O almoço 13h Início dos jogos De vôlei E tênis de mesa Mistos O valor da inscrição É de 35 reais Cada União Juvenil Então deve informar A diretoria Quantos jovens Irão Participar Também aqui Em tempo Ainda lembramos Convite Para Mocotó Lembrando Salmo 23 1 O senhor é meu pastor Nada me faltará A congregação Redenção De Manuel do Rego Tenho prazer Em convidar O povo em geral Para saborear Um gostoso Mocotó A realizar-se No dia 19 De agosto De 2023 Início Concuto Às 15h O Mocotó Será servido A partir Das 18h Desde já A diretoria Agradece O presidente Ademar Matos Vice Rogério Mesquita Secretário Ayrton Matias Soares E o vice Joel Sandro Nunes Tesoureiro Marco Antônio Matos Telefone Então Para contato Do Ademar Para aqueles Que Então Quiserem Comprar Então Mocotó É 984-7601-79 984-7601-79 Telefone Telefone Então Do Ademar Então Para Encomendas De Mocotó Sendo Esses Os nossos Avisos A nossa Programação Que Deus Guarde E fortaleça A cada um De vocês Em mais Este final De semana Que Deus Dê a todos Um abençoado Sábado Um bom Domingo Também Uma boa Semana Com a graça E a paz De Jesus Sabendo Que Sempre Somos Perdoados Pelo Nosso Deus De misericórdia E amor E assim Nós também Queremos Viver Esta nova Vida Uma vida Que Deixa O peso Do pecado Para trás Por meio Do perdão Que estendemos Ao nosso próximo Somos fortalecidos No perdão De Deus E também Para perdoar O nosso próximo Quando temos Os momentos De culto Quando vamos A casa De Deus Por isso Não deixe De participar Dos cultos Na sua congregação Onde tem culto Vá Participe Assista O culto Receba A certeza Do perdão De Deus E saímos Fortalecidos Para perdoar Aqueles que erram Contra nós Que Deus abençoe E guarde A cada um De vocês Um grande abraço A todos Amém Eu sempre estarei Com você Pelos seus anos E lágrimas Se as nações Levantam ou caem Sempre estarei Sempre estarei Com você Do meu amor Ninguém te afastará Nenhuma força Que você sonhar Nem profundeza Nem altura Que for Do meu amor Ninguém te afastará Eu sempre estarei Eu sempre estarei Com você Quando sorrir Quando sorrir Quando sorrir Lá estarei Dia a dia Passo a passo No teu silêncio No teu clamor Sempre estarei Com você Com você Com você Com você Com você Sempre estarei com você Pelos seus anos e lágrimas Se as nações levantam ou caem Sempre estarei com você Porque eu sempre estarei Quando sorris Dia a dia, passo a passo No teu silêncio, o teu clamor Sempre estarei com você Com você Com você Este foi o programa Orinhas com Deus Agradecemos a sua audiência E convidamos você a estar conosco no próximo programa Que Deus o abençoe ricamente Nessa semana tem Trilegal Tchê Especial Com meio milhão de reais pra você no prêmio principal E como é especial, tem mais dinheiro aí Trinta prêmios de cinco mil reais E prêmios de cinquenta e cem mil Garanta o seu Trilegal Tchê Especial Você acha